gente vou vou mostrar a um agricultor morador no interior de rondônia levando a sua vida simples aqui em rondônia aqui ó aqui é onde eu tomo banho pelado ah meu velho aqui é um banheiro que eu fiz rapaz vem esse aqui ó vem lá dos coxumbel do mundo né lá onde o judas perdeu as botas né vem água que fosse gravidade água natural cara quem não gosta de lavar a bunda com água natural é vou começar por aqui tá começar por aqui aqui ó sete pouco dando a meu fé sete pouco aqui aqui é minha área que me arato mostrando tudo que eu gosto de tudo lá meu velho a la cama aquela cama lá cara ela é tem novo cama aqui ela ela funciona assim ela funciona assim aí quando apareceu uma pessoa era ali ela fica procurando assim aí liga pra pessoa tem uma central que aqui no vizinho aqui tem vários vizinhos aqui né aí no vizinho tem até uma central e essa central comanda tudo aí tem lá perto da delegacia tem um camarada não paga mensalidade para micharia cara não chega em cinco reais cada um ele fica lá na casa dele mesmo né aí observando a família observando lá numa cama grande assim com duzentas e poucas câmaras sei lá qual é o vizinho tudinho aí qualquer novidade que o bicho apitar aqui apitar e tá aí ele aciona só na polícia só na polícia aqui ó aqui é é o sistema meio energético a não é sistema energético sistema energético que a sistema energético iniciou nem o que que é isso aqui ó sistema energético é tá aqui ó ó que é a minha sala né a minha velha esse aqui rapaz ó ó tá vendo esse telefone aqui tá vendo aqui ó você vendo por aqui telefone ganhada aqui minha propriedade ó por causa de que isso aqui é o artesanato ó eu era o maior agricultor com rendibilidade pequena área do brasil inclui os artesanatos tinha mais de quatrocentos tipo e modelo de artesanato vim grupo do mundo inteiro aqui na minha propriedade querem saber conhecer a maneira de eu trabalhar naturalmente vou passar para vocês eu vou na minha cultura vou mostrar para vocês na minha apresentação então mais de 500 aqui ó pessoa fala lá vai lá no portão lá acendeu é vídeo porteira tá lá lá na frente de casa na frente de casa é na frente do portão a pessoa a pessoa ligue tá ligado tá aí o sistema energético aqui ó sistema energético que a minha cozinha ó gente a minha cozinha aqui ó é a cozinha da mulher é a cozinha é a cozinha da mulher aqui ó aqui ó tudo abastecido aqui né tudo abastecido é forte de dinheiro é aqui ó aqui ó que a cozinha eu tô mostrando tudo de vocês como é que é que a minha minha vida na voz eu vou mostrar pra vocês né ó ó falei aqui o banheirinho dentro de casa pode ser a banheirinho de casa é meu banheirinho é meu banheirinho é meu banheirinho é meu banheirinho é banheirinho de cagar que a gente vai aqui senta que troço ali faz cocô tá tá aqui já aqui já a minha cama aqui ó ó motoramento e nova com motoramento aqui ó os hd fica lá na central lá no vizinho via internet a mano é tudo via internet é via fio via via do do ar via do ar é do que a minha casa meu lar minha casa né né então eu vou mostrar pra vocês aqui né aqui ó minha casa minha casa minha casa minha casa minha casa minha aqui ó meu lar minha casa aqui ó ai você vem fazer sexo é você faz sério aqui no janelão que a de vida janelão de vida ai meu velho janelão de vidro é janelão de vidro aí ó ai meu velho aqui ó aqui ó olha a minha cama a minha cama fica lá alto na frente tá na frente e velho toda a frente é posso ficar pelado aqui ó ai meu velho tudo aqui tudo aqui ó o telefone temos h e telefone temos h telefone antigo cara aqui ó chinelo meu todo emendado ó ó chinelo meu todo emendado ó ó ó ó tô emendado e o chinelo meu todo emendado é minha vida sempre na roça mas eu não troco a minha minha vida sempre na roça aqui por por uma um forte na cidade forte na cidade que eu moro aqui ó ó ó aí ó pode ver aqui ó pode ver aqui ó aqui ó que bananeira é banana que você pode ver que ralho é banana aqui ó pode ver aqui ó ó ó tá vendo aí é a minha vida ó aqui ó banana tem pendurada aqui você pode ver que é de banana aí ó a hora por nove né é a carne do pobre falada né é uma planta com uma vitamina aqui ó ó e aqui a minha mulher ali a mulher que é sentada ali falar rapereca dela ali ó aqui ó ó aqui ó ó ó mesa e cadeira de 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 monitor a mulher que é sentada pela rapereca rapaz não sei quantas vezes que a mulher fez xixi isso aqui que tiram banheiros que ele é se obedece a coisa de fazer é de de mulher é no após nos banheiros públicos antigamente um troço aqui ó que eu trouxe aqui eu não era meu tempo não para eu fosse a bunda que usava e corre caixão colchão aqui ó e mas vou mostrar minha cultura cara fica tranquilo primeiro vou mostrar que comecei aqui cara comecei aqui tem que terminar aqui né aí mijava aqui ó tirava aquela cirolona que a mulher antiga antiga de meter botuado com um botão encaixar o colchão aqui ó é lisinha cara que a merda comia tudo natural né então era tudo lisinha né a rosa tudo complicada então aqui ó aqui é o bidê cara ó aqui quem conhece o bidê o bidê é o seguinte aqui ó tá vendo aqui tá vendo aqui aqui tem um buraco que a velha tem um buraco aqui aqui tinha um caninho que vinha aqui com sete furinhos um chaparulho sete furinhos tá vendo aqui redondinho a mulher encaixava que não é não machucava a coxa né aqui ó tá vendo aqui três registros três é da dedo cara que é da dedo cara que é da dedo é da dedo aqui ó aí três registros aqui ó três como vocês estão vendo aqui ó ó uma pressão morno e a o outro para regular regular que acontecia que acontecia aí é uma a pau meu força bunda lá na minha traseira a minha 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 avó cara sentava que troço lá e dos anos 40 anos 30 ainda rapaz olha lá você viu lá mesmo cadeira de de vaso sanitário aqui ó meu velho tem vaso desse que parou de vinha 60 anos tá vendo aqui aí ó 60 anos que parou de vinha meu velho parou de parou de vinha 60 anos de vaga toda bordadinha bonita vaga e bidê rapaz os bidê o nosso sabão do usava os anos 30 40 até os anos até os anos 70 80 usava nos banheiros em casa nem o nosso sabão do usava algo que acontece para lavar que a base de gostoso eu e a mulher vai ser gostoso ela vai naquele troço ali então aí que quando a mulher acabar de fazer gostoso xixi xixi com o marido é meu avô minha avó usava aí acabar fazer lá aí só tava ali né aí a regulava é é temperatura tudinho para dosar pessoa era acostumado fazer aquilo lá né o cara lá direitinho aqui ó mesa e cadeira de de pneu aí só tava certinho né aqui ó ao meu aos meu meus parqueiros ah meu velho meus parqueiros meus parqueiros é aqui aqui mais cama aqui a cama motoramento a cama motoramento aí 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 o seguinte e aí ó a minha 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 avó falava minha avó falava que isso aí a gente ia de estranho né lá é o parente visitar lá almoçar é festa né e alguma mulher não sabia que lá e a muita mulher chegava lá e cagar naquele naquele bidê lá que ela não é de cagar porque ela só lava a perereca hoje tem a ducha né hoje não tem que lá mais não ele é uma nossa força bunda usava hoje tem a ducha solta assim tem um bastante aparelho assim aí lava aquele troço lá né antigamente lá aí a minha minha força boa minha minha avó falava pai que que as mulheres chegavam lá e sentavam lá para cagar né e e muitas vezes ia 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 e soltava que troço lá que troço só viu um chepalho na na no grilho da perereca dela que ela sai correndo na doida é rosa minha avó minha avó minha avó minha avó chama rosa natária moreira é rosa ah o diabo fez xixi na minha na 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 minha perereca né não cara né não que lá não faz xixi não que lá porque se abriu o registro lá é vez que eu abro o registro quente mais sai sapecado o grilho da mulher sai correndo na doida gritando mais que eu pilantra velho mas pelo pilantra velho aqui tá vendo aqui aqui é um escritório feito de um tanque combustível né vocês estão vendo aqui ó um escritório feito de um tanque combustível né cortei e fiz aqui na minha propriedade deixa eu falar aqui eu recebi um grupo do mundo inteiro do mundo inteiro eu vim aqui querendo saber aqui ai de perna aberta ah meu velho aqui de perna aberta aqui ó o que é que faz isso aqui ó vai nele lá faz isso aqui nele né mesmo gatinho eu acho paqueiro velho mas o que com ele eu recebi grupo do mundo inteiro vê aqui embaixo aqui né o piru do cachorro não nem meu saco escrutaca não é o rapaz vocês vão ver a reportagem toda a reportagem do brasil passou na minha perfeita todas as emissoras passou aqui vocês vão ver mas tem três links de reportagem o resto eu não soube cortar às vezes mandaram dvd para mim muito grande eu não pude cortar né eu não pude eu não sei não não sei cortar então aí aí tem um monte até pedido há um monte de dvd aqui de pedir que mandaram para mim retornou para mim né sem cortar um já prontinho três eu consegui colocar aqui né ah meu deus aí nas reportagens vão ver aqui embaixo aqui é tudo que tem que eu tô falando aqui tem na reportagem tem um forte um bondinho dentro da floresta entendeu tem um bondinho da floresta tem uma carlitopete com 3550 garrafa pé transformada no museu com mais de três mil peças catalogada entendeu tem uma um sanitário compostável para reutilizar o cocô humano para que para comer não para colocar na planta não se como cocô cocô a gente só coloca faz transforma um homem e aproveita o xixi da minhoca para a fertilidade do solo então por isso que passou mais de 15 mil que pessoa querem saber e umas duas mil querem saber sobre o tratamento natural que é consultando a pessoa uma delas jurubéba que tá vendo que a jurubéba tá vendo é a jurubéba mais goza caras que se aqui ó vai ter carregadinho a jurubéba carregadinho para que que serve a jurubéba é pra pra que as mães de pele pele branca é micor de de praia que é a cor falada entendeu como é que é então aí acontece se você cozinha na água de sal e cozinha na água de sal e e depois pode jogar água de sal fora colocar vinagre ou limão que é coisa e como uma colher na hora de comida todo dia não tem pele branca não tem aquela aquela micor de pedra que pele que não corre não cura olha lá mais câmera lá mais duas câmeras ali é mais duas câmeras tudo filmando aqui filmando aqui é filmando aqui então tô passando para vocês tá olha lá meu cão de rola para cima é isso aqui fica de rola para trás meu velho tá de roupa é aqui é tudo natural aqui a outra aqui de rola para cima também ele gosta que pega nele aqui é ele gosta que pega que faz aqui aqui ó faz aqui faz aqui né a faz aqui faz aqui rapaz eu não conselho que faz isso aqui porque quando você faz muito tempo assim sai uma agüinha um troço meio coisa que laca fertilidade criança fertilidade criança fertilidade criança então ai vocês vão ver a reportagem do brasil inteiro aqui e tudo que eu tô falando aqui e é verdade tinha um bingo bem e tem um relógio aqui que já estava aqui que o quatro quilômetros pessoas acertar o relóquio meu relógio aqui um bingo e bem ele tá que ainda aqui olha que Beverly ó ó aqui ó ó ó ó ó ó ó Tinha mais bengos, tinha mais bengos, tinha mais bengos aqui, na minha casa, que vocês estão vendo aqui, tinha mais bengos, tinha mais bengos, mais bengos, é, aqui mandioca, mandioca o meu, mandioca o meu, mandioca o meu, mandioca o meu, aí lá no meu fuça-buna também fazia isso aqui, rapaz, a minha mãe pegava a Eva Santa Maria, tem aqui, tem aqui também, a Eva Santa Maria, pegava a Eva Santa Maria, só calava no pilão, com um talinho e tudo, aí fazia aquelas capas, aquelas pilonas grandes assim na chapa, com uma, esquentava a panela de barro e colocava com fubá assim, com mel, depois colocava, aí enfiava pra gente, colocava criogulim, não tocava criogulim não, rapaz, criogulim sapeca, criogulim fede o pilão, aí depois colocava na agulha da gente assim, pra nós tomar, né, aí colocava com leite, rapaz, a mãe chamava, leite, zé, palme, pra tomar remédio, que é a capa, que é as capas grandes assim, ó, aí assim, aquilo comprimido, aí nós ia chorando, cara, não era porque era era ruim não, era até gostoso, o problema é que a mãe tocava com talinho e tudo, e fazer com talinho e tudo, e aquele, a mãe fazia noidecer, e eles ficavam e assim, que aí ia rasgando a agulha da gente, rapaz, daqui com poucas horas, só nós cagava boca por nariz, pela boca, cagava lombriga velho, pela boca, pelo nariz, aí o ouvido se espurchava assim, aí muitos, muitos grudavam no botão da gente, aí que acontecia, aí nós ia cagar, aí nós mandava uns irmãos puxar, porque ficava pendurado, meia tonta, né, grave, aí pegava assim, ó, pegava assim, ó, 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 como se fosse aqui, ó, pegava assim e fazia isso aqui, ó, ó, a do ombrigão, né, e puxava, que eu queria fazer mesmo, mesmo coisa de uma rola de grega, assim, sabe, cair assim, que eu trouxe grandão, mole, cabeção da doida, pintudo, então, então aqui, ó, então, aí, depois que nós pegava, é, é, comia bastante, é, cagava assim de veme, ficava fraco, nós comia mais do que tudo, depois quando nós jogava o veme fora, aí nós não comia, porque quem fazia comer era o veme, é claro, né, aí tinha que fazer alguma coisa pra, 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 pra reabilitar o apetite, que que é, a mãe socava isso aqui, a mãe, é, é, que que é, é, cercava isso aqui, ó, na sombra, cercava, no lugar que não bate sol e nem muita sombra, umidade, aí depois pegava em pilão, rapaz, um soquete, que esse soquete de, 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 de coisa formão, e, ficava farelinha, aí dava uma colherzinha pra cada um, rapaz, é, substituir o biotônico com funtura, quem não lembra do biotônico com funtura, nossa força bunda, ela é, nossa traseira, então, então, isso aqui, ó, aqui, ó, ó lá, ó lá, mamão, ai, meu véi, tem mamão, aí, tem mamão, aí, tem mamão, aí, velho, tem mamão, aí, é o véi, tá, na doida aqui, tá, aqui, 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 ó, que bonita onde eu moro, ó, ó, é, ninguém das flores, aqui é coentas, ó, isso aqui no chão, tudo é coentas, ó, é que escorre água, né, a mulher plantou coentas aqui, aqui, a mulher usa coentas, aqui, o pé de aboticaba, aqui, ó, o pé de aboticaba, e chamam, vam, 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 ela falou, o que que é, vem comer jabuticaba, aí ela já, rapaz, já vem com a cirula na mão, fazendo assim, pss, pss, vem com o cirula na mão, aí chega, cara, ela pega a cirula, já joga pra lá e vem aqui, aí, aí nós comecemos a comer jabuticaba aqui dentro, nós só vira o mãozão aqui, tá vendo aqui o pé pertinho, aqui ó, só vira o mãozão aqui, pega jabuticaba e começa a comer, como jabuticaba, rapaz, até ficar com uma coisa doida, tá com a cor doendo, né? Aqui, eu tô tentando comer jabuticaba. É, eu tô esperando comer jabuticaba. Tô falando verdade mesmo, tá pensando que é mentira? Vem, vem comer jabuticaba mais eu aqui, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Pé de jambo, né? Pé de jambo. Pé de coisa. Aqui, ó. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Aqui, ó. Minha cultura. Aqui já começa a minha cultura. Graviola. Pé de graviola. Vocês tão vendo aqui. Mamão. Mamão. Jurubé. Aqui tá cheio de jurubé. Aqui, ó. Mamão. Só virar aqui, ó. Aqui, ó. Tão vendo aqui, mamão? Cheio aqui, ó. Material orgânico. Não tem que jogar fora. Tem muito jogado fora aqui, mas só pegar e colocar de novo aqui, rapaz. Só pegar e colocar de novo, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é meu lar. Aqui, ó. E minha cultura, meu velho. Minha cultura, minha cultura. Aqui, ó. Copoáçu. Achei de copoáçu perdendo, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Acho que caiu, copoáçu. Aqui, ó. Ó. Copoáçu caiu. Ai, caiu essa noite, velho. Aqui, ó. Caiu essa noite, aqui, ó. Comer copoáçu, velho. Comer copoáçu. Deixa eu colocar aqui na pausa, aqui. Tá vendo copoáçu? Já tá aí, ó. Aqui, ó. Abelha já tá aí. Eu não vendo mel. Eu dou mel aqui pros outros. Porque eu produzo muito. Se for vender, né? A gente conversa com outro jataí aqui, ó. Hum. Hum. Mas pra que que serve o mel jataí? O mel jataí é a pessoa... Passou uma pesquisa lá no São Paulo, lá, sei lá, na universidade, lá. Que o mel jataí é o único que cura catarata. Tem poder de curar catarata. Só que dói. Dói porque raspa, né? Aí você coloca assim, se você não tiver muito prático. Rapaz. Quando você vai ganhar neném, mas ganha neném é pelo zóio. Aí a mulher ganha neném por baixo. Eu já, qualquer um, já for passar aqui troca, ganha neném. Já vê que eu... Ai, meu Deus, que dói. Que dói mais do que um parto. Ganhar um... Ganha neném. Muitas pessoas prefiram o parto. Ah, prefiram o parto. É, a mulher prefira o parto. Tem que colocar... Mas dói. Só que diz que cura catarata. Faz limpeza, né, minha velha? Não faz limpeza no bordega? Aqui, neném. Aqui, ó. O mulher gosta do neném, né, velha? Isso aqui já é uva de aiva, ó. Uva japonesa, tá vendo aqui? É uva de aiva. Tá cheio de frutinha. Isso aqui, isso aqui é a única uva... Pra pessoa com diabetes, tá? Aqui, ó. Aqui é o meu prantio de banana. Que vocês estão vendo aqui. Aqui é o meu prantio de banana. Essa é uma caixa d'água que vem a água lá do costitório do mundo lá. Onde o verdeiro da bota. Vem pro força de gravidade. Ali é um caixa de banana já madurando. Vocês estão vendo ali? Olha lá. Olha lá, um caixa de banana já madurando, olha lá. Olha lá, um caixa de banana já madurando. Ai, meu velho. Olha onde tá o caixa de banana lá. Lá em cima, ó. Lá em cima que o caixa de banana já madurando já. Aqui, ó. Cheio de caixa de banana aqui. Passando pra vocês o que eu é. Aqui é realidade. Aqui é pura realidade. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Cheio de banana. Como vocês estão vendo. Já tá com 19 minutos. Vou ter que repetir ou cortar esse troço aqui. Igual... Rapaz, quando você fala... Ah, faz vídeo grande. Isso é recomendado. As pessoas que pediu, faz um vídeo grande daí da sua propriedade. Então, eu tô fazendo. Vou fazer uns 30 minutos. Acho que eu vou demorar uns 30 dias pra mandar esse vídeo. Porque cada 4 minutos, eu levo 3 dias pra mandar. Tá? Então, eu já tenho bastante vídeo na memória do computador. Só falta só... Codificar e julgar pro canal do YouTube. Então, eu já tenho... Já tenho uns 100 vídeos lá. Vou ter que mandar aqueles vídeos lá até isso aqui ir. Né? Porque eu não tenho aonde gravar. Isso aqui, quem conhece? Que óleo de Kipaíba. Aqui. Isso aqui é madeira do óleo de Kipaíba. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Isso aqui é árvore de Kipaíba. Ah, meu velho. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse árvore de Kipaíba. Pau da Kipaúba. O meu fuça-bunda ali na minha traseira falava assim. Pau da Kipaíba. Muitos de meus fuça-bundas falavam também que é óleo de Kipaúba. Você tira aqui. Vê aqui embaixo aqui. Rapaz, vê na minha pré. Procura lá. Como extrair óleo de Kipaíba no meu canal. Aqui tem... Aqui é o canal mais completo do mundo. Fala tudo o que você possa imaginar, tá? Aqui. Tudo o que você procurar. Que você achar que é bom pra remédio. Que é coisa. Eu tenho aqui no meu canal. Não precisa... Procurar outro canal. Tem tudo aqui. Ah, clarei, velho. Clarei, velho. Então, tem tudo aqui. Então, não adianta você... Você querer... Aqui. Ah, aqui ficou... Ah, rapaz. Aqui ficou legal. Aqui ficou legal mesmo. Então, tem eu mandando aqui. Tem um furinho aqui, ó. Ele já foi... O nego já roubou aqui. O ano atrasado roubou ali Kipaíba aqui. Ele já dá o quê? Uns 70 centímetros já, né? Esse... Essa árvore aqui. Tá com 20 anos emprantado. Essa propriedade... Eu comprei 21 do... Do... Do 4 de... De... 21 de setembro de 94. Então, tem... Tem... 20... 24 anos, né? É... O número de não sei de quem aí, né? Então, tá aí, ó. Então, procurem em pesquisa. Tudo que tem tipo de remédio. Caseiro. Natural. É... Tudo que... Eu tenho aqui no meu canal. Meu canal é mais completo. Por isso que é um sucesso. Que vocês estão recheitando aí. Só falta uma dindinha. Ah, meu velho. Me ajuda aí. Esse tempo atrás, eu ganhei dinheiro do... 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 Do pessoal de São Paulo. Uma mulher de São Paulo e uma de Brasília. Pagou internet pra mim. Pagou... Pagou... Comprou a... É... Tinta pra mim. Entendeu? Tô precisando de dinheiro aí, rapaz. Tem que me ajudar. Porque eu não aguento trabalhar, não. Eu tenho problema de coluna. Tenho 61 anos. Não aguento trabalhar, não. Né? Não é à toa que... Olha lá. Lá tem outro pé. Aqui, ó. Além desse... 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 Meu paqueiro. Ah, meu paqueiro. Meu paqueiro ali. Olha meu paqueiro. Aí... Eu tenho que... Quase toda semana ir lá. Não, não, não. Num postinho lá, rapaz. Lá no postinho lá. Primeiro colocar duas coisas no meu traseiro. Assim, ó. Aqui que eu faço. Sua frescurezinha. Ah, faz frescura aí, velho. É, muitos gostam de fazer aquela frescurinha no botão. Não, rapaz. Passa no botão um pouquinho. Assim, né? Aí, ó. Aí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o meu... É o meu safra. Sem magroforado, ó. Olha o coco carregado. Olha o pé de coco carregado. Entendeu? Mostrando pra vocês. Ó, papai. Ó, copoassu. Que benção. Tudo perto. Não tem pra que vender, cara. Eu era o maior entregador de frutos. Eu era o maior produtor de copoassu. E era... Era o maior produtor de araçabou. E o fruto da noni. Do Brasil. Vendia pra APA aqui. Entendeu? É... Vendia pra APA. A... É... Associação dos Produtores Alternativa. Faliu, rapaz. Com a gestão do PT. Aqui, ó. Outra câmara aqui. Pra pegar a traseira do... Aqui, ó. Olha o que eu passo. Ah, meu velho. Ó, cheio que eu posso. Dá dó, cara. Não consigo vender, não. Não tem como vender, não. Entendeu? Então... Aqui, no chão. Como é que tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Olha como é que tá no chão. Olha como é que tá no chão. Aqui, ó. Como é que tá no chão. Pede, pede tudo, cara. Pede tudo. Vender como? Não compensa vender. Não compensa vender. Mostrar pra vocês aqui. Ó, o pé de jato, ó. Macaco? Aqui, ó. Ali é o pé de açaí, tá vendo? Pede de açaí, ó. Tá vendo? Aí é o pé de açaí, né? Tá carregado de frutinha de açaí. Né? Aí o macaco que tá comendo mamão tudo aqui, não produz nada, não. Não produz nada, não. Que é cheio, o pariapai, parece que os cachorros acostumam com eles, não tem? Então, eu entregar pra poupa, poupa de açaí, né? Poupa de açaí, poupa de cacau. A fruta, o arpa não vendia, não comprava não. Mas o cacau aqui, ó. Olha lá. Olha lá o cacau lá. Lá é cacau. Ah, meu velho. Cacau. É, cacau. Ah, no chão lá também, cacau. Então, rapaz, aqui produz demais. Esse aqui perto de casa o macaco deixa. Mas de longe não deixa não, tá? Mostrando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha hidroelétrica, né? Pequeno hidroelétrico, que abastece. Ah, abastece minha casa, abastece. Abastece meu, minha casa. Aqui, ó. Estão vendo lá? Olha lá. Olha lá os pés de coco. Foi tirado o coco. É, pra entregar a coco. Tem que sobreviver. Olha lá, a banana começando a madurar, né? Então, aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui tá o sanitário compostável, né? O sanitário compostável pra aproveitar o coco humano. Vê na reportagem aqui embaixo. Aqui, né? O meu peru, sei lá o que é que tá aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa água dos lados do mundo, né? Essa é a minha pequena hidroelétrica, né? Pequena hidroelétrica, instaladinha, funcionando, belezinha. Ali a bicicleta foi comprada nos anos 80 ainda. 87, eu compro a hidroelétrica. Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, meu, que maravilha. É, que maravilha aqui, ó. Aqui, ó. Água aqui, ó. Água aqui. Água pra facilitar o hidroelétrica sai dali, ó. Sai dali, ó. Aqui, ó. Tuba ali, ó. Então, essa água dos lados do mundo, lá onde perdeu as botas, né? Por que que eu falo pra você? Aqui é onde eu quero moer a minha canjiquinha, meu cubazinha. Aqui, ó. Olha o monte de pedra aqui, ó. Ah, meu velho. Olha o monte de pedra aqui. Tá vendo aqui? Ah, o monte de pedra aqui, ó. Ficou o monte de pedra. Foi tudo eu que fiz, né? A parte todinha estucada. Eu só comprei essas pedras e coloquei aqui. Aqui é a minha ferramenta que eu trabalho. Por que que eu falo pra você? Agora eu vou falar o que eu sou. Eu nasci lá na Embarca do Francisco e me criou com a Poranga, né? Nunca tive a oportunidade de estudar, né? Ah, você sabe o A? Eu sei o O. O O eu sei. É, o A. O A também eu sei. É, alguma coisinha eu sei. Porque com o tempo, né, rapaz? No computador, o computador tem... A pessoa fala, é, você não sabe ler, mas como é que você escreve, né? Não, cara. O computador faz tudo. Você só escreve assim e tá uma fichinha vermelha. Ficha vermelha aí, velho. Aí você só clica assim que melhora. Muita vez vai errado. Vai errado. Porque eu não sei ler. E aí o computador dá e eu tô mandando, né? Então, é o seguinte. Eu era o maior... Eu era considerado o maior gênero professor pardal, cientista do Brasil. Analfabeto. Entendeu? Perdi na floresta da Amazônia. Por quê? Só carro produzir vários carros. Fabriquei o motor aqui, ó. O motor que eu fabriquei, pré-combustão interno, pra quem é uma óleo e planta, óleo e aginosa, lá no Madrugou do Sul. Entendeu? Aí eu fiz um carro e coloquei esse motor andando na rua, porque isso é uma fumaça branca, claro. Ele é diferente, né, rapaz? É diferente. Não é igual aos outros. É fumaça preta. Né? Aí muitas vezes fala, ah, porque não polui. Não polui, porque não sai fumaça preta, sai fumaça branca. Além da preta, que polui. Que olha o ozono. Ah, velho. Você vai comer o ozono? Não, o ozono quem come é a nu, lá, sei lá, lá. Então, aí eu fui preso. Falei um monte de merda pro delegado lá pra me soltar. E aqui no Ouro Preto, em 88, fabriquei um motor, um motor, a água. Funcionar a água. Ah, é, realmente, essa água que tá caindo ali. Você viu, caiu lá, a água. Aí eu olhei, então, aquela água. Né? Funcionar a água. Aí fiz um carro, mas carro de primeira linha, cara. De primeira linha. Aí, coloquei esse motor, andando na rua, com um monte de foi de serra, lá na rua do Inca. Procura lá, foi preso na rua do Inca, cara. Eu tenho, fui lá, né? Então, andando na rua, aí o delegado Matias mandou me prender. Prendi por causa do carro, cara, que não podia. Era uma tramboca doida, meio de acidente, né, cara? É, mas é, é, rapaz. É, precorro, rapaz, vai assinar uma hora. Eu trabalhei no DR, na época, né? Acabei por nove anos, saí em 94. DR de Ouro Preto. Aí o que acontece? Peguei. Aí, não é que fui preso. Eu precisei levar o carro, o carro, porque o carro é... O... O...